Vários cortes de frango produzidos pela BRF Foods já estão sendo recolhidos do mercado nacional. São aproximadamente 165 toneladas de carne in natura. A ave, que é uma das mais consumidas nas refeições dos brasileiros, seria também exportada. Quase 300 toneladas iriam para outros países. Os produtos podem ter sido contaminados com a bactéria salmonela, que ao ser consumida causa problemas como febre, vômito e diarreia. De acordo com a BRF, os lotes com suspeita de contaminação foram produzidos no dia 30 de outubro e entre os dias 5 e 12 de novembro de 2018, aqui nesta unidade de Dourados. Todos eles receberam carimbo de inspeção do CIF, Serviço de Inspeção Federal, que é vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Em um comunicado, a companhia divulgou os cortes que, por precaução, serão retirados do mercado. São eles, coxas e sobrecoxas sem osso, meio peito sem osso e sem pele, filezinho sassame, coração e filé de peito. E atenção, se você tem em casa produto de um dos lotes comprometidos, pode entrar em contato pelo telefone 0800 031 1315 ou pelo e-mail recolhimento.sac.brf-br.com.br que a empresa vai informar procedimentos como substituição do produto ou ressarcimento. Ainda segundo a nota divulgada, a empresa já está investigando as causas e a origem do problema para que ele não volte a acontecer.